O Murro Grande O Murro Grande O Murro Grande Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Segura o Murro Grande no coração Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora No domingo quanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Meu menino, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Meu menino, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Pode deixar que cê já sabe, né? É bom demais Pra tomar uma e sofrer Vem, vem Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir o som da sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô Alô Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você 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 Alô Rave no escurinho Michelle que lançou Junto com DJ a putaria começou Bota a mão na parede Não tem parede Tu bota no chão, vai! Bota a mão na parede Não tem parede Tu bota no chão, vai! Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? Rave no escurinho Michelle que lançou Junto com DJ a putaria começou Bota a mão na parede Não tem parede Tu bota no chão, bota a mão na parede Não tem parede Tu bota no chão, vai! Vai! Na posição! Vai! Na posição! Os caras da luz, os caras do som, vai, vai, na posição Vai, vai, na posição, enxigando os segurosos Os caras da luz, os caras do som, vai, vai, na posição Vai, vai, na posição, enxigando os segurosos Os caras da luz, os caras do som, vai, vai, na posição Vai, vai, na posição, enxigando os segurosos Os caras da luz, os caras do som, vai, vai É assim, é assim, é assim E mete o chote Hey, Vendo Escurinho, Michele que lançou Junto com o DJ a puta ria, começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Hey, para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? Hey, Vendo Escurinho, Michele que lançou Junto com o DJ a puta ria, começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Enxigando o segurança, os cara da luz, os cara do som Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Enxigando o segurança, os cara da luz, os cara do som Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Enxigando o segurança, os cara da luz, os cara do som Vai, vai na posição, vai, vai na posição Instigando os seguranças, os caras na luz, os caras no som Ha, 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 pois toma E McShot Vai, Michel Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, oh, oh Após o final, deixa o teu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Vem, vem Vem, vem Vai, Michel Vai, vai, Michel É hate Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor Pedaço de ex-amor pra todo lado Pedaço de ex-amor pra todo lado Pedaço de ex-amor pra todo lado Após o final, deixa o teu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Mete shot, mete shot Vem, vem, vai, Michelle Hoje me disseram que ser beija bem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi eu quem te dei Vem, e não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo É bom demais É bom demais Vem, vem E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando Nosso tempo tá quase acabando Nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Hoje me disseram que cê beija bem Tá, entendi Três da manhã me chamando Sei, fala aí Só não precisa falar Eu te amo Quando a gente tava junto Você só vacilava E agora tá ligando essa hora Pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de ir pra mim Amava porra nenhuma Vai Michele Amava porra nenhuma Quando a gente tava junto Quando a gente tava junto Você só vacilava Deixa de ir pra mim E agora tá ligando a gente tá deitada comigo E agora tá ligando essa hora Pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de ir pra mim Deixa de ir pra mim Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer Amava porra nenhuma Pra cima Vai ver Amava porra nenhuma Pra cima Pra cima Amava porra nenhuma Vai 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 Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Olha o burro do coração Michele Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixar eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você Beber O que eu faço com você Beber Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você Beber O que eu faço com você Beber Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu beijinho Te deixar louca Puxar seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu beijinho Te deixar louca Puxar seu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer E deixar eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você Beber O que eu faço com você Beber Isso aqui é bom demais Mete o shot Vai, Michelle Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Vai, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu beijinho Te deixar louca Puxar seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu beijinho Te deixar louca Puxar seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu beijinho Te deixar louca Puxar seu cabelo E te fazer enlouquecer Ai, como isso aqui é bom demais Vem, vem Vai, Michelle O que ninguém sabe Ninguém estraga Viu, bebê Deixa não sentir É melhor É rir de Vem, vem Vai dar melhor Se alguém descobrir Que toda noite você tá aqui Vai dar melhor Não deixa vazar Aquele vídeo A gente em cima do sofá E deixa no sigilo Deixa no sigilo Que a gente tá fazendo Textosinho Deixa no sigilo Deixa no sigilo Que você tá ficando comigo Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Confio em você E vai dar B.O. se alguém descobre Que toda noite você tá aqui Vai dar B.O. não deixa vazar Aquele vídeo a gente em cima do sofá E deixa no sigilo, deixa no sigilo E a gente tá fazendo bolsozinho E deixa no sigilo, deixa no sigilo Que você tá ficando comigo Não deixa ela saber Cuidado bebê, eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado bebê, eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado bebê, eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado bebê, eu não quero te perder Confio em você Me deixa ela saber Se ficar dançando assim desse jeito Ou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sente isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado, bebê Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, 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 te amo Que swing é esse? Vai, Michele Vem, vem Match Shot Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te andei Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por um segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te andei Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por um segundo Por um segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te andei Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por um segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te andei Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por um segundo Por um segundo Segura o coração Que essa aqui é uma porrada grande Ah, ó, um burro grande no coração Essa aqui é pro senhor, papai Desculpa só Vai, Michelle Fazia o dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Com ela me casei Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou me embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei Quando dizia Eu nunca te amei 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 Mais uns dias que ela não sai Agora que terminou Ninguém te segura Mas felicidade é ser livre Independência é liberdade Ela só quer paz E ela só quer paz Oh, novinha Eu quero te ver contente Pode dançar E curte com a gente Quando grava e bate forte A gata quer jogar Na, 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 na Quando grava e bate forte A gata quer jogar Na, 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 na Quando grava e bate forte A gata quer jogar Na, 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 na Quando grava e bate forte A gata quer jogar Ha, ha, ha Faz dois dias que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura Mas felicidade é ser livre, independência é liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Oh, Robinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando grava e bate forte Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Na, 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 na Ropa o grau e bate forte, a gata quer jogar É bom demais, é hit Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio com mais estações Falcões Trancei de a brisa do vento e suas vibrações Vem, vem Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, zona azul É aí que favela, cê apaixonou A peça fundamental, falta em mim Vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se te vejo já não fui mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai te realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se te vejo já não fui mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai te realizar Oh, oh, oh Vai, Michele! Baby Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, zona azul É aí que favela, cê apaixonou A peça fundamental, falta em mim Vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se te vejo já não fui mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se te vejo já não fui mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Vem! Bozinha desse aqui não faz mal a ninguém, viu? Ha, ha, ha Vai, Michele! Night shot Novinho faz é mó tem bom que eu tô aqui de olho em tu Com minhas amiguinhas mexendo o amor Tô aqui danada e doida pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Não me vou fazer mó tem bom que eu tô aqui de olho em tu Com minhas amiguinhas mexendo o amor Tô aqui danada e doida pra saber Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz! A Zani se anda no carinho Só não pode se apaixonar Você na cara no macete Só não pode se apaixonar A Zani se anda no carinho Só não pode se apaixonar Você na cara no macete Só não pode se apaixonar É bom demais, bom demais! Que é isso, hein? Vai, Michele! Vixe, novinho faz é mó tem bom que eu tô aqui de olho em tu Com minhas amiguinhas mexendo o amor Tô aqui danada e doida pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Não me vou fazer mó tem bom que eu tô aqui de olho em tu Com minhas amiguinhas mexendo o amor Tô aqui danada e doida pra saber Dani, será que é hoje, Dani? A Zani se anda no carinho Só não pode se apaixonar Você na cara no macete Só não pode se apaixonar A Zani se anda no carinho Só não pode se apaixonar Você na cara no macete Só não pode se apaixonar Tchau, 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 tchau 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 Mete o shot, mete o shot Quis me colocar pra baixo Logo eu que desço até o chão com o copo na mão, bebê Vem, 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 vem Vai, Michele Vai, vai, Michele E você ligou o modo Tony aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, hum, hum Pode implorar, hum, hum Não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, hum, hum Pode implorar, hum, hum Não vai entrar Na minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me arrumar Pode sumir bebê, e não volta não viu Quando eu tiver arrumadinha sume mesmo E você ligou o modo todo, nem aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Ei, pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, hum, hum Pode implorar, hum, hum, não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, hum, hum Pode implorar, hum, hum, não vai entrar Na minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu me arrumar Na minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu me arrumar Ah, 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 ah Da cor do pecador Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar o relato Nos dos telados Dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai a música e te afuriado Meu amassou De lado De quatro É tu deixando partida naquele trato Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar o relato Nos dos telados Dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai a música e te afuriado Meu amassou De lado De quatro É tu deixando partida naquele trato Vem bem Vem bem É bom demais Vai Michele Preta do cabelo Vai a música e te afuriado Vai a música e te afuriado Meu amassou De lado De quatro É tu deixando partida naquele trato Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar o relato Nós dos telados Nós dois pelados Dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai a música e te afuriado Meu amassou De lado De quatro É tu deixando partida naquele trato 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 De dedicando partida naquele trato Mas eu te deixei Mas eu te deixei Mas eu te deixei Você implorou Pediu pra eu ficar Mas eu recusei Mas eu recusei Vacilei Te perdi E ela te encontrou e te roubou de mim Eu quero de novo seu beijo gostoso Só que já tem outra, tem outra Eu quero de novo sua cama bagunçada Mas tá ocupada, ocupada E agora eu bebo com a saudade mal curada Vacilei, te perdi E ela te encontrou E te roubou de mim Eu quero de novo seu beijo gostoso Só que já tem outra, tem outra Eu quero de novo sua cama bagunçada Mas tá ocupada, ocupada E agora eu bebo com a saudade mal curada O morro grande do coração Baby Aquecimento do bumbum O som do paredão Essa noite é só doideira Eu quero ver você É só me chamar que eu vou Sei que tu gosta muito de entrar no clima e no flor O som do paredão E vai sentando com pressão E vai sentando com pressão Joga o bumbum pra baixo Desse jeito eu me amarro Aquecimento do bumbum Aquecimento do bumbum O som do paredão O som do paredão O som do paredão O som do paredão E essa noite é só doideira E vai sentando com pressão 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 Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Conectada a essa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando Vem, vem, no camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tá faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim E a faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Conectada a essa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando No camarote dessa festa, vem, eu quero ver você dançar pra mim Minha faixa rosa é rosa, tipo aquele chin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa eu quero ver você dançar pra mim Minha faixa rosa é rosa, tipo aquele chin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Vai, vai Vai, Michelle Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex, não atender Se eu tô bebendo agora, eu tô Se eu tô te esquecendo, eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Eu não queria mais, tô te querendo Alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo, amor É bom demais um florzinho desse aqui, né? Ai, Michelle! Alô, meu último amor Acabou? Acabou Quem é que não tem uma ex que quando fala ex Só vem ela na cabeça Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tem Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca mais Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex 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 Você Pro meu coração querer Já me envolvi com outros Mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Eu vou com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Eu vou com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Chama Chama O razão desse aqui não faz nosso Seu ninguém viu Vai, meu chão Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outros Mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Eu vou com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Eu vou com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Eu vou com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Eu vou com saudade Bora meu parceiro Ibis Vem ver, vem ver É o swing, é o swing na Michelle Match shot